MÚSICA 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 Pedro Neto é terceiro, ultrapassa a linha daqui. Aqui na 229, vamos ver quem é. Aqui na 229, aqui na 239. Aqui na 239, vamos ver quem é. Aqui na 239, vamos ver quem é. Aqui na 239, ou seja, o carro da 239. Aqui na 239, chegamos na 239. Aqui na 239, CLSX. Calma Calma o Apolo Ami A Corpo Block Por Na última colocação, vamos encontrar perdida a nova desconfiança do local. A gente na cidade azul é o líder e já prepara a manhã do deporte local para finalizar a localização. A gente está em situação de programação de volta. São altas. Muito obrigado aqui pelo que é feito, para o Marcelo e para o Marcelo, Marcelo não. Isso aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Decorei. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Pedro Mala exposta uma reação depois de dar uma deitada na parte alta da pista. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É tudo ok né meu garoto, aí o atleta para o Neyfim Estrade da prova, categoria especial, MX-3 Estrade da prova e Pedro Bala já chega a meia-lhe O Pedro Bala que tinha uma perda de desvantagens Chega a meia-lhe E o Pedro Bala está provavelmente neste lado Porque o Pedro Bala restando um minuto mais duas voltas Chega a meia-lhe Estando, olha aqui o que eu falei Pedro Bala está presente aqui em todo o outro lado E a saída Da grande que eu perdi a tempo da entrada em Sinan Lá na parte da saída E a saída E a saída Vamos ver para administrar a liderança da prova Até o Pedro Bala X3 Já prepara local, depois da local Vamos para a categoria Vem cá E a saída Tchau A Ronaldo Maio, meu cariador do privado aí pela presença. O estado aí tem dentro da moto, está aí. A moto mais a 22. O Silvio Nariti. Pedro Balamotos é quem? É o líder da droga. A moto vai finalizar a especial Mx1. Aí a gente vai. Pedro Balamotos passou, mas não suportou a pressão, viu? Caiu, meu amigo. Zezé, uma palavrinha aqui com os soldados. Agora eu vou chamar de novo. Agora eu preciso. Vou chamar de novo. Pontos. vinés. Estou bem ali, as primeiras... E o terceiro campeão da cidade de Noçanel. E o terceiro campeão da E-Pedro Bala na meta principal. Parabéns, Pedro Bala, campeão da campanha. Parabéns, Pedro Bala, campeão da campanha. Parabéns, Pedro Bala. Boa forma também, esse campeão, né Pedro? Vamos ao bordo. Quero mandar um abraço mais que especial ao seu Carlinho. Está aí, seu Carlinho. Um abraço para o senhor aí. E muito obrigado por ceder aqui para poder fazer esse show de motocross. É o pai do Carlinho Júnior. Seu Carlinho, parabéns e obrigado aí pelo espaço. Banca milagrosa, né? Seu Carlinho dá um tchauzinho para mim aí. Cadê o senhor? Banca milagrosa, né?